Maiaí, Maiaú, Maiaó Maiaí, Maiaú, Maiaó Maiaó É o Rick Solito, é o Rick Solito Vem pra minha casa que hoje é festa do pijama Vem pra minha casa que hoje é festa do pijama E a primeira brincadeira Sabe igual é porra? Pega na na conta, vai Pega na na conta, vai Pega na na, pega na na, pega na na, pega na na conta Pega na na, pega na na, pega na na, pega na na conta De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta Estourando buceta De treta em treta Estourando buceta Maiaí, Maiaú, Maiaó Maiaó Maiaí, Maiaú, Maiaó Maiaó Tá com pijama E a primeira brincadeira Sabe igual é porra? Pega na na conta, vai Pega na na conta, vai Pega na na, pega na na, pega na na, pega na na conta Pega na na, pega na na, pega na na, pega na na conta De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Estourando buceta É, saker De treta em treta em treta Essa cara O que é isso?